Alô amigos das redes sociais, eu sou o poeta Jonas Bezerra e venho hoje aqui trazer para vocês o meu novo trabalho intitulado O Filho do Agricultor Um filho de agricultor, estudioso demais, sonhava em ser um doutor e trabalhar nos hospitais Porém a mensalidade do curso da faculdade não tinha como pagar Essa notícia correu e a faculdade lhe deu a força pra estudar Saiu da zona rural passando dificuldade Se mudou pra capital e ingressou na faculdade Tímido quase não falava Pois ali só estudava os herdeiros da riqueza Poucas semanas passaram e os colegas começaram zombar da sua pobreza Virou saco de pancada das críticas do dia a dia O motivo da piada, o algo da ironia Zombavam do penteado, a fala roubou o calçado e até do jeito que andava E ele por ser comportado sofria tudo calado nem com seus pais comentava Até que um dia um rapaz no corredor da escola Foi seguindo ele por trás e rasgou a sua sacola Os livros no chão caíram Todos os colegas riram daquela situação Dez, doze lhe perturbando e ele a deu se perguntando Por que tanta humilhação Depois disso o estudante Pra piorar mais o clima Falou de forma arrogante Dos livros pisando em cima Eu tenho tudo o que quero Casa boa e carro zero E não demora eu me informar Volta para o sítio matuto Que aqui não é instituto Pra pobre negro estudar Nisso o filho do roceiro olhou e lhe respondeu O seu pai por ter dinheiro Comprou de tudo e lhe deu A riqueza dos seus pais Lhe deu bens materiais E não lhe deu educação Você diz que tudo tem Porém nem tudo faz bem Você tem câncer ou não E pra o sertão só vou voltar Quando eu for médico Porque o meu sonho é ajudar Pessoas como você E o jovem nesse momento Se lembrou do tratamento Do câncer que descobriu Foi se emocionando E pra ninguém lhe ver chorando Baixou a vista e saiu Todo mundo amarelou E deixou de lhe criticar E ele em paz continuou No curso até se formar E logo assim que se formou Em um concurso passou Foi uma alegria imensa E o outro contra a vontade Desistiu da faculdade Pra ir tratar da doença Foi um longo sofrimento Mas até que um certo dia Terminou o tratamento Na melhor clínica que havia Recebeu Recebeu alta Curado Dizendo Deus Obrigado Por não me deixar Morrer E fez um pedido Ao doutor Tire a máscara Por favor Que eu quero lhe conhecer Quando ele viu Quando ele viu o semblante Do médico se arrependeu Porque era o estudante A quem tanto ele ofendeu Chorou e pediu perdão E agradeceu a missão Cumprida pelo doutor Deus é quem sabe de tudo E valeu a pena O estudo do filho do agricultor Deus é quem sabe de tudo E valeu a pena O estudo do filho do agricultor